Arquivo personalizado com tema POPT, especial para o dia das crianças. São vários modelos para você imprimir e montar. Caixinhas personalizadas para colocar guloseimas. Além das caixinhas, o arquivo vem adesivo para balas, adesivo para pirulito e o cartão para você montar sua lembrancinha. Vem também o adesivo para você personalizar o seu lápis. Para adquirir o arquivo, entre em contato comigo pelo Instagram ou WhatsApp.